Free Jump! Bora pular! Luca, DJ das Arábia, vai Cadu Martins, bota papai! Não sou de falar, sou de fazer, tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê, na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba, não me desafia, tu vai levar colocada Vai, vai, toma açúcar! Ela virando o olhinho e eu só macetando, ela pedindo bota, bota aí Botando, ela virando o olhinho e eu só macetando, ela pedindo bota, bota aí Botando, ela virando o olhinho e eu só macetando, ela pedindo bota, bota aí Botando, 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 bota aí Não sou de falar, sou de fazer, tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê, na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba, não me desafia, tu vai levar colocada Vai, vai, toma açúcar! Ela virando o olhinho e eu só macetando, ela pedindo bota, bota aí Botando, ela virando o olhinho e eu só macetando, ela pedindo bota, bota aí Botando, ela virando o olhinho e eu só macetando, ela pedindo bota, bota aí Botando, 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 bota aí Bota, Luca DJ, vai! Mais um hit pro Brasil Luca DJ, churuca, é o somente do caia É um beatzinho das Arábia Uh, 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 uh Tchau, tchau.